O que é que é pessoal? Aqui é o Silvio, vocês estão vindo a mais um vídeo, pois é, desta vez WW2K17+, um episódio da nossa série favorita no canal e meus amigos, tchau moço, é o nosso adversário de hoje, mais um episódio de SmackDown. Amigos, vou-vos atualizar aqui em relação ao ranking, lembrando de vocês que nós estamos a lutar pelo título de tag team com o nosso amigo DJ das lives, de seu nome Yaden Jett, o Silvio está neste momento mais o Yaden na quinta posição, à frente de Kalisto e assim cara, dos Dudley Boys, eu ouvi pessoal nos comentários dizer, Silvio te ajudaram o nome à tua dupla, mas eu não sei onde é que isso faz amigos, se vocês souberem, pois digam, escrevam nos comentários, eu não sei onde é que isso faz, que é tipo, Jimmy Uso, Jey Uso, e eles têm uns de usos, por exemplo, Silvio Zubarb e Yaden Jett, e nós dávamos o nome, até se propunha que vocês deixassem o nome para a dupla, agora, não sei onde é que se dita essa situação, aqui pelo menos não me parece que seja. Mas como eu vos estava a dizer, o que eu iria falar hoje era em questão aos rankings, Dudley Boys foi o nosso adversário para já que nós defrontámos, duas vezes, eles que estavam à nossa frente, aí neste momento já desceram uma série de posições, nós não subimos, ok? Mas também não descemos, e estamos então na luta, vamos ver se nos aparece pela frente os Usos, ou os Wyatts, ou o Darion e o Titus O'Neil, ou então mesmo os próprios Number One Contenders, Motherfax, Dean Ambrose e Roman Reigns, que é esse lugar que nós queremos chegar, para então tentar lutar contra Coffee, Kingston e Big E, já não será no próximo Purpore View, esse Purpore View que está muito, muito perto de acontecer, não sei se acho que já no próximo episódio, ou se não for no próximo é no outro a seguir. Amigos, vamos embora para mais um combate épico, certamente, temos aqui os nossos combates, John Cena vs Stardust, vamos simular Stardust a ganhar, John Cena, John Cena anda mesmo mal, Kalisto contra Jack Swagger, e Kalisto vai ganhar a Jack Swagger, Lance Chander contra Kane, quem não limpar a situation, e agora temos de ser o Barbaro contra Chamos, it is a classic match. O Barbaro, ele é o Barbaro, o Barbaro, ele é o Barbaro. O Barbaro, ele é 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 o Barbaro. Ah, está ele amigos, o Master Moodle. Amigos, juro-vos que já tirei o fucking do casaco, no ring, menos no hatar do ring, continua a não dar. Seamus! O Celtic, antes de dizer o Celtic, eles dizem Celtic, o que do diabo, não querem que eu também diga Celtic, o Celtic Glasgow Mad Fakings Moriart. Amigos, temos um adversário muito forte pela frente, calma, aí está, virar a situação, muito bem, mas como eu estava a dizer, eu já tirei o casaco, aqui é, já tirei o casaco do boneco, no ringue, e ele continua a aparecer, o Celtic, tem que continuar a tentar a ver, até que o casaco desapareça, se calhar vou ter que tirar o casaco até da entrada, que aquilo, ou está abogado, ou o Celtic não sabe trabalhar com a cena, Oh my God, Chamos aqui muito bem, vamos lá ver se nos vamos livrar aqui de uma tadeia, amigos. Bem jogados, já não tens mais safados, só para dizer. Oh my God, sorry, sorry Chamos. Come on, não, 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 James, rápido, 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 rápido. Oh, ele tem essa frase, oh, oh, olha aí, meu, estás me a aleijar, é meu. Está bem e saliente daqui, meu, e ele sapas só outra vez. estamos feitos ao vídeo não temos Safanses para tanta força que o Chamus tem vai ser um combate de passeio pensa ele vai ser se a Safanses não se consegue mesmo dar grande luta e temos escapado outra vez tenho que estar atento por causa dos analógicos consegui, vamos ver eu para ganhar ao Chamus vou ter que ser muita ninja que agressividade vai buscar se ele tem que aproveitar quando podes isso bem jogado, não contes árbitro, não contes olha, estou ali para o outro lado como é que você vai para ali amigos olha mesmo para o meio do público e já voltei para o outro lado Seamus está procurando desafios difíceis e a melhor competição isso é por isso que você está no W.W.E. Seamus tem um grande desafio que ele vai encerrar em seus oponentes que inclui ser um braço de descanso de uma vitória e aí é pois pelas bocadinhas e tudo se lhes é mesmo chique se lhes é mesmo chique se lhes é mesmo chique vamos lá vai buscar mais uma destas se lhes é sério anda-me louco o Barbaro é tão doido oh my god desculpa, desculpa, Barbaro desculpa, desculpa, desculpa escocejo-lhe da caneta olha daqui, enganei-te bem enganei-te bem toma lá mais uma destas este aqui é muito forte amigos aleijou mesmo nas costas como deve ser olha anda, anda, anda o que é que foi senhor árbitro? olha está-me agarrando olha agarrou no árbitro não, sério estás a bater no árbitro se você não vai focar é tão tão bom ao lado isto, mano aqui, duas as costas mano estamos quase com a signature está quase, já está temos a signature oh my god podemos dar a volta a este combate este estava muito mal parado as pessoas aqui a dar a volta a situação oh, oh, oh aqui é, mas agora tu pensas que eu sou o quê, eh? a tua laia és muito mal enganado anda cá eu levanto não te queres levantar eu levanto belly to belly velho desconto pinfall e vamos acabar com isto, senhor árbitro 1 2 2 era bom demais para ser verdade aham ok, não há problema estou completamente estafado vamos ter que aplicar a nossa técnica motherfucking desincorpeita de F5 1 2 1 1 1 o armentou 3 vezes eu ouvi, amigos, vocês não ouviram? tu estás a gozar? eu agora tenho 0% o sério ele agora vai ter as 7 retores todas Ele está muito ocupado de tragar e focar, e então batalha neste matchup! Ai, é sério? Se ele está jogando, vai dar louco! Ui, já chega, já chega! Oh meu Deus! Ei! O que é isto, senhor? Que bago! Ele é forte! Oh, não! Olha! Shock Slam! Onde é que tu vais? Partilha a cabeça! Partilha a cabeça! Oh meu Deus, se fosse! Não, não! Amigos, eu não posso adormecer da baliza, meu! Ah, sério, Chamos! Esquece isso, meu! Partilha a cabeça! Não tenho jeito de levar por causa disso! É isso, bem jogado! Anda aqui! Toma lá! Sobe, sobe, Silves! Ai, eu devia ter um truque aqui de fora deste corte! Toma lá! Anda, Silves! Anda, só na árbitro! Um, dois... E ele safa, oh meu Deus! Tils! The Barbarian! E já temos 87% de desejo! Isto agora já não sobe, só uma setemina! Olha, a setemina é a subida rápido! Uh, se fosse, é sério? O que é que é isto? O que é que é isto? Perguntam-me vocês? Então, tomam-me um lado isto! F5! Ai, eu podia ter feito ao Pinto! Falma da... Facking! Falma, falma, já está ganho! Está ganho, está ganho! Vamos surpreender! Chamos! Estes bem mais grande, amigos! Acredita! Não andem chapadas no homem! Dois! Dois! Estes bem mais grande, amigos! Oh, Mãe Descardo! Que vitória, mano! Quando toda a gente pensava que o vencedor deste combate seria os escocês! Estavam bem enganados, amigos! Agora eu tenho que fazer o countdown aqui para dar chapadas ao homem! Oh, meu Deus! Brutal, brutal, brutal! Este show que está a qualquer coisa! Se ele está a se divertir imenso a jogá-lo! Você é o vencedor! O que é isso? Calma, calma, barbeira! Onde é que está ele? Onde é que está o Shams? 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 Mas, cara! O que é isso? Olha! O gajo não está ali, amigos! Escondeu-se! What the fuck? Pum! Está feita, amigos! Não há problema nenhum! Oh! Triple X todo contente! Meta 4 estrelas! Ou mais! Está feitinho, né? Combate epic! Não sei quantas estrelas é que meti! Mas 4 ou mais foi de certeza! Brutal, amigos! Brutal esta SmackDown! Vamos ver aqui o resto dos combates! Simular aqui a situação! O Brody Tyson a ganhar! Isto falta o 4-Way! O Bray Wyatt ganhou o Neville! O Randy Orton ganhou o Alberto Del Rio! E o The Miz perdeu com o Finn Balor! Mais um episódio épico, amigos! Não sei o que é que vocês querem mais! Amigos, já sabem! Quanto mais apoio! Mais likezinhos! Mais comentários! Mais rápido! Sai o novo episódio de WWE! E, amigos! Temos... Payback! Próximo episódio vai ser contra Big Show! No evento Motherfakings do Payback! Por isso, vocês já estão ansiosos por jogar! Por isso, acho que vocês também devem estar de o ver! Amigos! Carreguem desse botão! Já sabem que é muito importante o vosso apoio! Para que... Rapidamente saia o próximo episódio de WWE! Já sabem que sem vocês não tem graça nenhuma! Até a próxima e... Oi! Haha!